As redes sociais, na verdade, é uma ferramenta muito boa na vida da gente, que nos ajuda. Mas não é tudo que está nas redes sociais que a gente vai acreditar. A gente vê hoje um bombardeio de informações falsas, as fake news, sobre a vacina do Covid-19 e sobre a vacina da gripe. Porque a vacina da gripe, ela sempre, há mais de 20 anos acontece essa campanha anual, existe essa vacina, a população era adepta, fazia filas nas unidades de saúde para tomar a vacina, todo mundo querendo, querendo ir em Rondonópolis, comprar as vacinas. E agora, o que acontece? Depois da Covid-19, depois da pandemia, as pessoas não estão mais querendo se vacinar. Fica gripado se eu tomar a vacina da gripe? Não, não fica. Olha só, a vacina da gripe inicia em abril, mês que já começa a esfriar, justamente para nos preparar, nos proteger. A validade dela é de 10 a 12 meses, por isso que ela é anual. E é o vírus da gripe. Aí vai ficar gripado se eu tomar a vacina? Não. Porque nenhuma vacina é feita com vírus vivo. Às vezes é uma coincidência, porque o tempo está esfriando e eu peguei um resfriado, uma gripe, e coincidiu de tomar a vacina. A gente mudou de sala justamente para você mostrar para a gente a diferença nos frascos, tanto da vacina da gripe quanto da Covid. Gostaria que você falasse para a gente. Exatamente, para não ter dúvida para a população. Esse frasco aqui menor é a vacina do Covid, bivalente. Então, nós aspiramos desse frasco menor, tá? E aqui esse frasco maior, verde e branco, é a vacina da gripe. Não tem como as vacinas serem misturadas e não pode misturar elas na seringa. Então, você veio tomar a vacina do Covid, vai ser essa vacina daqui, a bivalente, a Pfizer, tá? Vem tomar a vacina da gripe, vai ser esse frasco aqui. Os laboratórios são diferentes, Covid, Pfizer. Vacina da gripe, Fiocruz. São diferentes, então não tem como ter preocupação. Bom, Alessandra, uma outra situação também que a gente escuta falar, né? É quando a aplicação. Ah, mas pode tomar as duas vacinas ao mesmo tempo? Sim, pode. O recomendado é isso. Aproveitar a oportunidade que você vem na unidade, o seu tempo, que você está aqui na unidade e tomar as duas vacinas. Em braço separado, no mesmo braço, porque elas são diferentes. Ela não vai fazer mal. Ah, uma dor local no braço, isso pode acontecer com qualquer tipo de vacina. Mas o recomendado é tomar as duas vacinas juntos. É importante a gente destacar, né, que a vacinação, ela sempre se fez necessária e o Brasil sempre foi destaque no quesito de vacinação. Só que, infelizmente, né, devido a essa baixa procura por vacinação, doenças que nós não ouvíamos mais falar estão voltando novamente. Exatamente. A paralisia infantil, a gente tem caso de sarampo. Então, muitas doenças que não tinham antes, como coqueluche, agora estão tendo. Por que que está tendo? É a vacina que ficou fraca? Não, a vacina é a mesma. É a população que não está indo até a unidade de saúde para receber a vacina. São os pais que não estão levando os seus filhos até a unidade de saúde para receber a vacina. A prevenção, porque aqui é a prevenção. Dentro dessa sala de vacina se faz a prevenção. Agora, lá fora, faz a prevenção, mas também pode fazer o tratamento. Então, aqui é o grande segredo, é o grande coração. A nossa preciosidade é a sala de vacina, porque aqui evita doenças.